Oi pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje vai ser uma paleta suína, aquela carne de porco que não tem, que não goste, né? Bora lá para os ingredientes! Aqui eu tenho um quilo de paleta suína, aquela carne de porco, eu cortei ela em pedaços, ó. Essa carne é fácil de cozinhar, é bem molinha. Aqui eu vou acrescentar um pouquinho de pimenta do reino, tem a pimentinha em grão, eu bati, né? E gosto muito de coisa bem picante. Vou colocar aqui também um pouquinho de vinagre, você que não gosta muito de pimenta, nem precisa colocar, né? Mas eu sou fã. E aqui a gente vai dar uma mexidinha e aí a gente deixa ele marinando aqui, pegando os temperinhos, até a gente preparar agora a panela de pressão. Na panela de pressão eu vou colocar um fiozinho de óleo, tá aí aproximadamente uma colher, né? De sopa. E aí nós vamos acrescentar cebola picada, uma cebola, essa cebola é uma cebola pequena. E também vou acrescentar, ó, dois dentes de alho amassado e vou acrescentar também, é, dedo de moça, eu coloco com a semente, que eu gosto picante. Agora, se você não gosta muito, assim, apimentado, você tira a semente do dedo de moça. Aí a gente vai deixar dar um dourar um pouquinho. A nossa cebola já dourou, a gente vai abaixar o fogo bem baixinho, pra gente acrescentar a colher de colorau. É a colher de sopa, mas é bem rasinha, ó, só pra dar a cor, pra não queimar o nosso colorau, tá vendo, ó? Ó, ele dá cor, ó, fica bem amarelinho, vermelhinho. Agora a gente vai acrescentar a nossa carne. Agora nós vamos dar uma mexida. Ó, quando você desliga, abaixa bem o fogo pra colocar o colorau, ele já vai dando a cor. Ó, e a carne já vai ficando bem vermelhinha, tá vendo, ó? Isso, agora que a gente, que eu já coloquei a carne, eu vou acrescentar dois tomates, ó, que eu cortei, picadinhos. Ó, agora que eu já coloquei o tomatinho, aí a gente vai aumentar o fogo. Aí eu vou colocar o fogo no alto. E aí eu vou acrescentar, ó, salsinha, até o talinho da salsinha, que também dá um sabor especial. E aqui também eu vou acrescentar o temperinho que eu sempre tenho aqui em casa, ó, e aí você também pode colocar o temperinho que você gosta. Às vezes tem temperos que você já tem em casa e gosta, aí você pode usar o seu tempero. Ó, como ela já está ficando bonita, tá vendo, ó? Aqui agora eu vou colocar a tampa da pressão. Quando começar a pegar, pegou a pressão, você vai contar 15 minutinhos, aí desliga e deixa sair a pressão sozinha. Eu desliguei a panela, ó, deixei 20 minutos. Ó, como ela fica bonita. E agora eu vou ligar o fogo, eu vou deixar mais um minutinho só. Ó, depois de um minutinho eu desliguei. Aí pra finalizar, eu fui lá no meu pezinho lá e peguei orégano fresquinho, ó. E aí eu vou colocar aqui um pouquinho. Isso aí é pra dar um charminho gostoso, né? Porque é bom ver tudo bonito. E aí agora, eu também, ó, cortei aqui uma cebolinha. Vou colocar a cebolinha, ó, e vou mexer e vou colocar numa travessa pra vocês verem. É que o verde, sabe, fica bonito, dá um apetite assim, né? Quanto mais bonito, mas a gente tem vontade de comer. Olha que maravilha! Eu vou virar aqui. Olha que prato bonito. Depois eu vou fazer um prato e mostrar pra vocês. Além de tá bonito, tá saboroso. Gente, o cheirinho tá maravilhoso. Vai aproveitando aí enquanto eu tô colocando aqui na travessa. Deixa o seu joinha, compartilha com seus amigos. Ah, e toque o sininho, viu? Que tem pessoas que não tá recebendo do YouTube os vídeos, porque tem que clicar no sininho e colocar lá pra todos. Se você quer novo aí no canal, seja muito bem-vindos. Amo vocês. Muito gostoso tá aqui na cozinha e passando essa maravilha pra vocês. Olha que bonito. E eu já volto com vocês, tá? Até já. Olha, o cheirinho tá maravilhoso. E eu falo pra vocês, nossa, tá dando água na boca, pessoal. Nossa, gente, do céu. Olha pra isso. Opa, olha. Vamos colocar aqui pra vocês verem que maravilha. Gente, tá o cheirinho maravilhoso. Pra vocês verem. Olha a maravilha. Olha a carne, que coisa mais linda, gente. Pra quem é fã de carne de porco, isso aqui tá perfeito. Simplesmente maravilhoso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima receita e um beijo grande. Até.